Palmeirinha Onofre é uma verdadeira inspiração. Nascida em 1931 no município de Bauru, estado de São Paulo, Valmira Nerida Silva Onofre, mais conhecida como Palmeirinha Onofre, é uma das principais apresentadoras de programas culinários da televisão. Ela teve uma origem humilde e sempre gostou de cozinhar. Vendendo salgados e doces para sustentar a família, Palmeirinha se tornou conhecida pelo público ao ser descoberta por Ana Maria Braga e começou a trabalhar junto com ela em um programa da Record, ensinando receitas de culinária para as donas de casa. Depois disso, a apresentadora foi contratada pela TV Gazeta, onde passou a fazer parte de diversos programas da emissora, como Mulheres e TV Culinária, permanecendo lá por muito tempo e chamando a atenção pela sua forma carinhosa de falar com o público. Na TV a cabo, ela esteve à frente do programa Palmeirinha no canal Fox Life e atualmente estava presente no programa Chefe ao Pé do Ouvido na GNT. Além disso, ela lançou seus próprios livros de receitas, onde compartilha suas dicas com toda a sua experiência na cozinha. Mesmo com sua idade já avançada, Palmeirinha Onofre continua ensinando suas receitas para milhões de pessoas e se consagrando como uma grande figura da culinária brasileira. Palmeirinha Onofre A minha mãe ficou com raiva de mim. E te maltratava. E me maltratava muito. E ela prometeu para o meu pai que eu ia ser uma dama de companhia dela. E que ela ia pagar um salário, abrir uma cadeneta de poupança e depositar um salário para mim. Ela fez tudo o que ela prometeu para o meu pai. E eu entrei e já comecei tirando a roupa para poder ir tomar banho para mim, pôr a camisola. E dormir para trabalhar no dia seguinte. Quando eu comecei a tirar a roupa, ele estava na cama. Aí eu comecei a gritar. Eu casei rápido para poder sair de junto com a minha mãe. Eu nunca fui revoltada. Eu corri atrás de tudo o que eu quis. E eu consegui. Ela me deu a vida, né? Ela me deu a vida. Eu perdoei, sim. Ela me deu a vida, né?